A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa aprovou o projeto que institui a Semana Estadual de Valorização dos Profissionais da Saúde. O reconhecimento aos trabalhadores será celebrado anualmente entre os dias 14 e 21 de março. Não restam dúvidas sobre a relevância do serviço essencial desempenhado por esses profissionais e a necessidade de valorizá-los cada vez mais. O colegiado aprovou também a matéria que institui o Dia Estadual de Proteção do Aleitamento Materno, no dia 21 de maio, e modifica a realização da Semana do Aleitamento Materno para que tenha como referência a mesma data. A inegável importância de instituir o dia 21 de maio como o Dia Estadual de Proteção do Aleitamento Materno e salutar a transferência da Semana do Aleitamento Materno para que a mesma coincida com o dia 21 de maio.